O assunto agora é eleições 2016. Hoje, os juízes eleitorais de Sergipe participaram de um treinamento para o uso do sistema de informações do Tribunal de Justiça. O objetivo é agilizar os processos. Desde a implantação do sistema eletrônico de informações do Tribunal Eleitoral de Sergipe, juízes de várias zonas eleitorais passam por treinamento para uso da ferramenta. O curso é ministrado pelo coordenador do CI, Júnior Gonçalves Lima, que administra a inserção da plataforma virtual desde outubro do ano passado. Ele continua, na verdade, sendo uma grande ferramenta que vai simplificar o nosso trabalho eleitoral. Muitas das questões de fornecimento de material, de requisição de servidores, isso tudo vai ser simplificado como já vem simplificado. Na verdade, desde a sua implantação, ele acaba influindo na eleição. Deixar de utilizar papéis como suporte físico é uma das principais características do sistema eletrônico de informações, que inclusive proporciona a visualização de documentos de forma simultânea em várias zonas eleitorais do Estado. Resolução de problemas administrativos com agilidade é o que crê o magistrado Haroldo Rigo. É a velocidade da tramitação da informação, da parte administrativa. Vai facilitar que a gente tenha acesso em qualquer localidade, para que chegue mais rápido essa informação e a gente acelere a comunicação entre o tribunal e as zonas eleitorais. Obrigado. 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 Obrigado.